Piedade de mim, Senhor Segundo o Teu grande amor Conforme a Tua misericórdia Purifica-me Eu reconheço e sonho Que aos Teus olhos fiz o que é mal Diante de mim sempre está o meu pecado Só contra Ti perquei Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor Cria em mim um coração puro Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor Piedade de mim, Senhor Segundo o Teu grande amor Conforme a Tua misericórdia Purifica-me, Senhor Eu reconheço e sonho Eu reconheço e sonho Que aos Teus olhos fiz o que é mal E minha boca proclamará o Teu louvor Diante de mim sempre está o meu pecado Só contra Ti perquei Só contra Ti Cria em mim um coração puro Renova-me e dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor Cria em mim um coração puro Renova-me, dá-me um novo vigor Abre meus lábios, ó Deus justo e santo E minha boca proclamará o Teu louvor 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 O Teu louvor